Olá, é muito bom estar aqui trazendo um pouco mais da Palavra de Deus ao seu coração. E desta vez eu quero falar para você, marido, como você deve tratar a sua esposa. E essa mensagem serve também para você que pretende se casar um dia. Está lá em Efésios 5, Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a Igreja e entregou-se a si mesmo por ela. A Palavra de Deus é muito clara quando ela diz que a esposa deve ser submissa ao seu marido. Não sou eu que estou dizendo isso, não é algo machista, mas é algo que a Bíblia mostra que a mulher deve respeitar o seu marido como sendo cabeça da casa. Eu sei que hoje em dia, com o movimento feminista, muitas mulheres não aceitam esse argumento, mas a Bíblia não falha. E se você quiser ter um relacionamento abençoado, você deve deixar o seu marido conduzir as coisas. Você deve ser uma auxiliadora, pois foi para isso que você foi chamada. Mas eu entendo também que o marido tem o seu papel e a Bíblia, como nós acabamos de ler, ela diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a Igreja. Olha que responsabilidade, olha que tarefa desafiadora que o homem tem. Mas o que quer dizer que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a Igreja? Quer dizer que ele deve cuidar da sua esposa, ele deve tratá-la como a pessoa mais especial da sua vida. E é isso que diz também lá em Provérbios 18, e eu quero ler para você. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Você que está casado, você recebeu uma bênção do Senhor. Você foi abençoado por Deus através do seu casamento. E agora você tem o papel de amar a sua esposa como Cristo amou a Igreja. E como é que Jesus ama os pecadores? Como Jesus te ama, Jesus me ama. Jesus nos ama apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas falhas. Imagine que toda vez que você pecasse, Deus virasse as costas para você, Deus te abandonasse. Mas não é isso que acontece, todas as vezes que você pede perdão, Jesus te perdoa. E Jesus mesmo disse aos discípulos, se alguém te pedir perdão sete vezes no dia, perdoe-a sete vezes. É assim que nós devemos ser com as nossas esposas, nós devemos reconciliar com elas, não podemos ficar jogando na cara o que elas fizeram lá atrás. Devemos sempre perdoar, devemos sempre amar, independente das falhas. E mesmo que elas venham falhar conosco, não podemos abandoná-las. Devemos entender que elas são um presente de Deus na nossa vida. Mas o amor também, o amor de Jesus, é um amor sacrificial. Ele disse que nós devemos amar nossas esposas como Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então você precisa se doar para sua esposa, você precisa protegê-la, guardá-la e você precisa se dar em favor do bem dela. Eu sei que isso parece algo simples, mas no dia a dia não é fácil. Você precisa, muitas vezes, abrir mão dos seus direitos para que a sua esposa seja beneficiada. Você precisa deixar que ela cresça na vida, você não pode impedir o crescimento dela. Você deve escolher dar o melhor para ela. E isso é um exercício diário que você vai ter que fazer. E o amor de Jesus também é o amor santificador. Ou seja, assim como Cristo santifica a sua Igreja, você precisa agora fazer com que a sua esposa ande nos caminhos de Deus. Se você acha que a sua esposa não tem buscado ao Senhor, isso é um papel seu, de conduzi-la aos caminhos de Deus. Assim como Jesus nos conduz todos os dias, você precisa, se possível, ler a Bíblia junto com ela, incentive-a a buscar a Deus, a orar junto com você, a ir na Igreja. E você deve tomar muito cuidado para que a sua esposa não tome outros caminhos. Isso é uma responsabilidade sua. E o apóstolo Pedro falou como nós devemos também tratar as nossas esposas. Eu quero ler para você. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. É dessa maneira que Deus espera que você trate a sua esposa. com honra e quanto mais você honrar a sua esposa, mais você está honrando a Deus, porque foi Ele que te deu a sua mulher. Então o amor persevera, o amor abençoa, o amor protege e é isso que Deus está esperando de você. Você não tem que amar a sua esposa só até a primeira crise chegar, não. Você tem que amar a sua esposa para superar as crises junto com ela. É assim que você vai vencer no casamento. Se você entender que a sua esposa está do seu lado, que vocês estão no mesmo time e que não existe um ganhador e um perdedor, você vai ajudar a resolver os problemas junto com ela. Então não importa o tamanho das brigas, discussões que vocês já tiveram até hoje, mas o que importa é o tamanho do compromisso que você vai ter junto com ela de resolverem juntos as situações que vierem na vida de vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos e me siga aqui também no YouTube. Deus abençoe.